Seu nome aqui, por favor, pode descer aqui. Eu sou Neivinha de Marilândia, pertinho de Divinópolis. No dia 19 de março desse ano, eu fui diagnosticada com câncer agressivo, muito agressivo. E eu pedi a Jesus da Santa Chagas, eu pedi meus filhos que levassem o crucifix, Jesus da Santa Chagas. Eu me enjoelhava todos os dias, eu debruçava sobre as chagas abertas, levei a minha padroeira, Nossa Senhora do Desterro, que fizesse um milagre. Mas onde o evangelho foi todo pra mim, padre, eu fui totalmente confiante em Deus, eu sabia. Eu falei, Jesus da Santa Chagas, esse momento de fraqueza, de tribulação, que eu esperava tudo da vontade dele. E que não me deixasse caminhar sozinha, e ele não me deixou. Eu fui pra cirurgia, eu fiz, e em nome de Jesus, e olha que meu, era um câncer grande, agressivo. Quando eu voltei ao médico, eu me enjoelhei diante dele pra agradecer a Jesus da Santa Chagas, a Nossa Senhora do Desterro, que desterrou esse mal da minha vida. E eu estava totalmente curada. Amém. Em nome de Jesus. Foi pra cirurgia lá, eu já tava deitada aqui, a necessista e a mim, né? Aí eu falei, não, eu levantei, sentei, vamos rezar, porque eu sei que eu dependo dos médicos. Mas, é, que eles seriam só instrumentos na mão de Jesus da Santa Chagas. Eu fiz todos rezarem lá comigo, e pra honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo da Santa Chagas. Eu tô curada, Padre. Deus seja louvado. Nossa, e agradecer. Viva Jesus da Santa Chagas. Amém. Amém. Amém.